Sou cria do café, do algodão e do sisal Meu tataravô corria com as costas lenhadas do sal Nem meio dia raiou a polícia no meu batente Com a escavadeira e trator, veio a armada até os dentes No passado nós corria pro domo da gameleira Hoje da luna sou residente e no país do latifúndio O capangue é o presidente Traz os meninos aqui fora O céu tá calado agora Barracão vai desaparecer Filho vai para a escola de barriga vazia Tô desde essa madrugada, na luta, na lida do dia Sou laia de lavadeira, trabalho em casa de família Do povo que vende na feira Garçonete, agricultor, faço o bico seu doutor De pedreiro a cobrador Com a minha boia fria Debaixo do sol atende No país do latifúndio O capangue é o presidente Ei, 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 sinhá Traz os meninos aqui fora O céu tá calado agora Barracão vai derrubar, sinhá Ei, 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 sinhá Traz os meninos aqui fora O céu tá calado agora Barracão vai desabar, sinhá Meu país é um navio Sob o cruzeiro do sul Que estacionou no cascalho Sem rumo, sem direção Correntes da tirania Nos empurrando pro chão Meu país é um navio Ancorado pra leilhão Ei, 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 sinhá Traz os meninos aqui fora O céu tá calado agora Barracão vão derrubar, sinhá Ei, 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 sinhá Traz os meninos aqui fora O céu tá calado agora Barracão vai desabar, sinhá Que céu é esse, todo dia é cinza pra mim Que céu é esse, mesmo quando faz sol é assim Que céu é esse, todo dia é cinza pra mim Que céu é esse, mesmo quando faz sol é assim Que céu é esse, que céu é esse Que céu é esse, mesmo quando faz sol é assim Que céu é esse, mesmo quando faz sol é assim Que céu é esse, mesmo quando faz sol é assim